Olha, os furtos frequentes de cabos de internet e até de energia também, tem prejudicado comerciantes na rua São Gonçalo e Varza Grande, hein? A repórter Luciana Gavilli esteve lá e nos traz mais informações. Balança aqui, ó. Aqui é um corredor comercial, tem muitas oficinas mecânicas, exatamente na rua São Gonçalo, que é bem pertinho aqui da avenida Ulisses Pompeu de Campos, uma das principais de Varza Grande. Sabe qual é o principal problema aqui desta rua? Que é bastante curta. Olha só o final desse quarteirão. Tem apenas aqui um quarteirão só. É muito pequeno, mas os bandidos estão vindo aqui praticamente todas as noites. Aqui a gente pode perceber que não tem muito poste de iluminação, iluminação pública aqui à noite. É bem fraquinha e aqui fecha tudo, ou seja, não tem movimentação, não tem moradores. E aí os bandidos aproveitam para fazer, sabe o quê? Roubar fiação. Olha só, eles preferem esse cantinho aqui, bem onde essa árvore aqui, uma parte do galho já foi retirada. Olha só, eles roubam toda essa fiação e apenas nessa semana eles vieram aqui três vezes. A companhia de telefonia veio aqui para poder restabelecer o serviço, mas os comerciantes aqui, as oficinas, estão há uma semana sem internet. E sabe no que isso implica? Não é só comunicação, não. É o fato de não conseguirem mais utilizar a máquina de cartão, de crédito e débito. Olha só o prejuízo que isso causa para os comerciantes. Três vezes em apenas uma semana. E o pessoal que trabalha aqui não quer falar com a gente não, sabe por quê? Eles têm medo que o furto dessa fiação aqui é justamente para sustentar o vício de drogas. Por isso, todos os comerciantes têm medo de falar, mas eles pedem ajuda. Querem mais a presença de policiais militares aqui à noite na região do zero quilômetro. Porque o prejuízo financeiro já está muito grande. Já imaginou quando o cliente vem aqui buscar o carro, não consegue fazer o pagamento, deixa para depois. Ou então, às vezes, as pessoas até desistem de deixar aqui o veículo ou de fazer compras. Por quê? Não consegue pagar com o cartão. Luciana Gavilha, para o Balanço Geral. Obrigado. Obrigado.